Dizem que não é bom julgar o livro pela capa, mas no caso dos vinhos, uma boa olhada no rótulo pode ajudar muito. Quer saber como? Vamos conhecer o significado de algumas nomenclaturas. O rótulo reserva ou grã reserva, como é o caso do Tarapacá e do Série Ribeiras Conchitoro, indica que o vinho passou por amadurecimento de pelo menos seis meses em barril, o que melhora a qualidade do vinho. Fique atento também se encontrar a sigla DOC, Denominação de Origem Controlada. Isso garante que o vinho foi elaborado em uma determinada região, respeitando todas as regras de produção do local. Bons exemplos de vinhos DOC são o Arienzo Marquês de Riscal e o Quinta de Pianços. E sabe também o que é muito importante na hora de escolher um vinho? Dar uma passadinha na Quinta dos Vinhos G Barbosa. Aqui tem diversos rótulos e muitas ofertas imperdíveis. Um brinde!